A história de hoje teve a sua primeira publicação no Brasil em janeiro, no ano de 1976. Donald Yen, o tesouro do pirata. Contas, contos e mais contas. Até parece que todo mundo em Patópolis está me cobrando. Só há um jeito de me livrar das dívidas. Um bocado de dinheiro. Bem, pelo menos a conta do telefone está paga. Alô? Guardal? Como vai? Não me diga que estou devendo pra você também. Não, Donald. Fiquei tão animado com minha última invenção que eu precisava falar com alguém. Não é? Por acaso uma máquina que transforma uma pilha de contas num monte de dinheiro? Não. Ela transforma a matéria sólida em algo mais leve do que o ar. Mas só funciona debaixo d'água. Ótimo! E por quanto tempo você pode prender a respiração? Acho que você não entendeu. Por que não vem aqui dar uma olhada? Está bem. Qualquer coisa melhor do que essas contas. Venham, rapazes. Vamos até a casa do Pardal. Olá, pessoal. O que acham do meu Levitador Submarino? Do seu o quê? Levitador Submarino. Foi desenhado pra fazer trabalhos de salvamento de navios. A gente mergulha num bate-escafo. Localiza o navio que afundou, aponta o levitador e zaz. O navio fica mais leve do que o ar e sobe pra superfície. Ainda não fiz todos os testes, mas sei que o aparelho funciona. Puxa! É pena que não esteja pronto pra ser usado. Sim, a gente podia tentar flutuar o tesouro do Capitão Lafitte. Vocês falaram do Pirata Lafitte? Sim, consta que ele naufragou ao largo da Baía de Patópolis, cem anos atrás. E segundo os livros, ele levava um baú cheio de ouro. Ninguém conseguiu tirar o tesouro. Deve ser muito pesado. Um baú cheio de ouro. Oba! Só assim pra eu pagar todas aquelas contas. O que estamos esperando? Vamos lá! Isso serviria como teste final. Ótimo! Vou buscar o carro e o reboque pra levar o bate-escafo. E logo... Baía de Patópolis, 15 quilômetros. Pardal, o seu Levi não sei o que vai deixar a gente rico. Levitador submarino. Mais tarde, na Baía de Patópolis. Não é à toa que o navio de Lafitte afundou. Também com todos esses rochedos? Não se preocupem, rapazes. Pensem só no ouro que vamos achar. Além disso, Lafitte não tinha as invenções do Pardal. Rapazes, vocês ficam esperando a gente no pote. Eu desço pobre, mas vou subir rico como o tio Patinhas. Veja, Pardal, uma âncora enferrujada ali adiante. Vai servir de teste para o raio. Marque 25 unidades de força no mostrador, Donald. Por que não usa força total? Ora, a âncora não é muito grande. E 100 unidades a faria voar como um foguete. Ligue a chave, Donald. Fantástico, Pardal. Funcionou exatamente como você disse. Sim, tudo bem até agora. Mas pode ser diferente com um navio. Se houver ouro no navio, ele deve pesar toneladas. Sim, e a gente vende ouro por gramas. A toda velocidade, Pardal. Vamos fazer uma visita ao tesouro de Lafitte. Xiii, alguém veio visitar a gente primeiro. Fora! Saia daqui! Em breve vou ser um pato rico. Isso não impressionou o povo nem um pouco. Depressa, Pardal. Mande uma descarga nele. Sim, acho que vai ser o meu próximo teste. Faça dele o teste final, sim? Lá vai uma descarga de 50 unidades. Bem, agora podemos procurar o navio de Lafitte. Em frente, Pardal. Duas horas depois... O navio, Pardal! A bom bordo! Faça pontaria e mande uma boa descarga, Pardal. Assim todos os meus problemas estarão resolvidos. Ah, sim? Você conseguiu, Pardal. O navio ficou mais leve do que o ar. Venham, rapazes. Nós todos precisamos ajudar a carregar o ouro. Aqui está o baú. Estamos ricos! Ricos! Puxa, que piratas cuidadosos. Pregaram o baú no convés. Quack, as moedas estão voando. Elas são mais leves do que o ar. Faça alguma coisa, Pardal. Traga as moedas de volta. Agora é tarde demais, Donald. Xiii, a polícia marítima. Você está multado por estacionamento ilegal do reboque e por lançamento ilegal de navio. Coitado do tio Donald. Se a coisa que eu mais detesto, além das contas, são as multas. Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, porque todos os dias tem uma nova história. Tchau, tchau, tchau.